E aí vem para a patologia. O que é patologia, pessoal? A patologia é a ciência que estuda a doença. Então, as alterações funcionais e morfológicas dos tecidos e líquidos do organismo durante a doença. Então, é o estudo no curso da doença, seja ela um animal em vivo ou também um animal pós-morte, quando a gente realiza necrópsis, quando a gente coleta material, enfim. Isso aqui já é a parte mais da patologia. Mas para eu saber tudo isso, eu tenho que saber também o estudo do funcionamento dos órgãos, das funcionais e morfológicas dos tecidos e líquidos do organismo durante a saúde. E durante a saúde, eu sei quando, na fisiologia. Então, para eu reconhecer que esse pulmão aqui está com um problema, ele está patológico, ele não está bem, a gente já tem um conhecimento básico do que é o fisiológico. A cor fisiológica é a mais natural possível, é aquela cor mais semelhante à vida, ao sangue, quando ele está vivo, funcionando, quando ele não tem essas partes mais enegrecidas, essas partes mais congestas, essa parte mais... que várias patologias podem levar, ou até mesmo o processo de envelhecimento, que ele é fisiológico, mas ele pode chegar a ter essas repartizações, ele pode chegar a ter essa diminuição de parênquima e funcionalidade dos órgãos. Então, aqui a gente reconhece um, que ele já está no estado patológico, e outro, que ele está no estado fisiológico. Um é a doença, um é a saúde, tá bom? Mas tudo isso faz parte do conhecimento básico da fisiologia, para eu poder entender a patologia. Continuem assistindo as aulas do canal, se inscrevam, ativem o sininho da notificação, e fiquem ligados para novos conteúdos. Um abraço, pessoal!